Você falou a palavra correta, é educativo, e precisa que seja assim. O crime é tão grave que é preciso que haja uma grande exposição e que o castigo seja, de fato, didático, educativo. O Nelson Rodrigues dizia que a consciência humana é o medo do rapa. No fundo, todo mundo vive esperando por um rapa metafórico que o lace, que o recolha na primeira esquina. E, no caso dos golpistas do 8 de janeiro, o rapa não é o carro apinhado de fiscais, o carro da prefeitura, é o camurão da Polícia Federal. Em vez de moambeiros, os rapazes da PF estão buscando os golpistas. No comunicado da Polícia Federal sobre essa nova fase da operação antigolpe, eles informam, anotam ali que os encrencados estão respondendo em tese por um coquetel de delitos que inclui os crimes de abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bens protegidos. Esse pacote de delinquência, pela régua do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dos inquéritos sobre o 8 de janeiro, tem rendido entre 12 e 17 anos de cadeia. Então, agora, além de ter medo do rapa, os encrencados já sabem que quando o rapaz ou a equipe da Polícia Federal bate à porta, é esse o risco que estão correndo. 12 a 17 anos de cadeia. Até bem pouco, quando não havia nenhuma sentença ainda proferida pelo Supremo Tribunal Federal, pessoas estavam ali, sabiam que estavam correndo risco, mas não sabiam o tamanho da encrenca, agora já sabem. Então, Fabíola, é cada vez mais elucidativo o processo. Muita gente está discutindo, essas penas são muito draconianas. O fato é que a maioria do Supremo Tribunal Federal tem seguido a posição do Alexandre de Moraes. Primeiro no plenário presencial, agora no plenário virtual, e os julgamentos estão prosseguindo. Na outra ponta, gente que está menos encrencada, que não cometeu tanta violência assim, corre para a Procuradoria-Geral da República para firmar ali os acordos de não persecução penal, tentando se livrar dessas penas severas. Acho que o mais importante, Fabíola, nesta fase agora é a profilaxia das penas, o efeito pedagógico das penas. Numa segunda fase, será preciso que o Supremo Tribunal Federal demonstre que, no Brasil, a lei de fato é igual para todos, que vale para todo mundo. Por enquanto, está só nas piabas, só nos peixes pequenos. É preciso chegar aos peixes graúdos. E, a partir da delação do Mauro Cid, o pressuposto é de que a Polícia Federal avança também, o rapa está chegando perto também de laçar o Bolsonaro. É isso que todo mundo espera, Fabíola, que não fique só nesses peixes miúdos, nas sardinhas, que chegue aos tubarões. Mas o processo de ensinamento, esse processo profilático, ele tem sido muito útil. E é preciso que seja assim, porque o que nós vivemos não foi algo negligenciável. É preciso que a história registre um castigo compatível com o tamanho do delito, com o tamanho do crime que foi praticado contra a democracia brasileira. O Aguirre, a gente está na 17ª fase. Não existe previsão para o término disso, porque a gente vê essa operação acontecer ao mesmo tempo em que tem o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Mas ainda eles seguem fazendo várias investigações. Não existe um prazo, tem alguma pista de qual é o caminho ou não? Eu ia até brincar. Será que a Alas Apátria vai ter mais fases do que a Lava Jato? Que deve ter tido uns 50, pelo que eu me lembro de cabeça. Está parecendo que vai nesse ritmo. Na própria nota da Polícia Federal, eles dizem que a Alas Apátria se tornou uma operação meio que permanente. O fato é que ainda, apesar de vários invasores e incitadores terem sido já denunciados e estarem sendo julgados, ainda houve uma grande quantidade de pessoas que não chegou a ser presa naquela ocasião do 8 de janeiro e que permanece na mira das autoridades. Por isso que, aos pouquinhos, a Polícia Federal vai levantando provas e chegando a esses outros nomes. A gente tem que lembrar, como o Josias bem falou, que ainda não chegaram ao andar de cima. Não houve ainda nenhuma denúncia contra os financiadores, não tem nenhum financiador nem próximo de ser julgado. Então, realmente, tudo indica que as fases da Alas Apátria ainda vão se estender por bastante tempo, porque os investigadores têm analisado material apreendido dos telefones celulares, estão analisando ainda movimentação bancária dos financiadores e dos ônibus para saber se tem outros empresários maiores por cima. Realmente, é uma investigação com um escopo muito grande e que não há uma previsão muito clara de quando ela será encerrada. A própria Polícia Federal diz que é uma operação permanente sem prazo para terminar. Acho que só quando eles considerarem que, pelo menos, boa parte dos organizadores e financiadores estão identificados e começam a ser punidos, é que vão começar a pensar em encerrar de alguma forma. Mas, pelo andamento das investigações, acho que isso ainda leva um tempo. E hoje o foco, como eles estão falando, são vândalos com planejamento. São vândalos que estavam se planejando e aí cada fase realmente um foco. E hoje os vândalos, se não me engano, as últimas, os financiadores, enfim. E por aí vai. Essa demissão tinha que acontecer mesmo, Josias? Tinha que acontecer e aconteceu tardiamente. A Aniele Franco, Fabiola, ela chegou ao primeiro escalão de Brasília como uma grata novidade. Com as suas características, mulher negra, bem formada, origem humilde, a Aniele injetou uma lufada de ar na esplanada dos ministérios ao assumir essa pasta da igualdade racial. A péssima notícia é que o prestígio da Aniele Franco sofre um prematuro processo de corrosão política. A má notícia é que a ministra ainda não se deu conta de que o poder público, quando mal é exercido, vira impotência pública. E a boa notícia é que ainda há tempo, há uma correção de rumo. Misturam-se nesse processo de desgaste da Aniele o descuido, o deslumbramento e uma dose de ganância até. A ministra foi descuidada ao transformar a assinatura de um protocolo sobre o combate ao racismo no esporte. Ela transformou a assinatura desse protocolo num passeio de domingo pelo estádio do Murumbi. E aí, contagiada pela informalidade, a assessora, essa Marcele Decotê da Silva, que é uma flamenguista, como a ministra, que também é flamenguista, ela se sentiu à vontade para desfilar pelas redes sociais o seu preconceito contra os são paulinos, uma torcida branca que não canta, descendente de europeu safade, e até uma dose de xenofobia contra os paulistas. Pior, tudo de pauliste. E ela perdeu, com 48 horas de atraso, um contra-cheque de R$ 17 mil. Então, ela ganhava R$ 17 mil e deveria ter utilizado essa remuneração para fazer jus ao programa que estava sendo lançado, um programa meritório lançado lá no Murumbi. A Aniele Franco foi deslumbrada ao imitar o colega dos esportes, o André Fufuca, que utilizou como meio de transporte para se deslocar até a capital paulista, estava ele também nesse evento do Murumbi, e utilizou também o avião da FAB. Ambos, a Aniele e o Fufuca, voaram nas asas da Força Aérea Brasileira para São Paulo. Criticada, a ministra Aniele reagiu com o fígado. Isso é inacreditável que façam essas críticas. Ela não se deu conta, a ministra não se deu conta, de que o Fufuca, que é o garoto prodígio do Centrão, é um ótimo aviso. O bom exemplo foi dado pelo ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, que viajou para o mesmo evento em São Paulo, em voo de carreira. A ministra Fabíola deixou-se contaminar pela ganância quando ela aceitou integrar, no final de agosto, como representante do BNDES, o Conselho de Administração de uma Metalúrgica Privada, uma metalúrgica chamada Tupi. Foi indicada pelo BNDES, e ela está acompanhada nesta aventura. Conselheira da Metalúrgica Tupi, está acompanhada pelo colega Carlos Lupe, que é a raposa do PDT que comanda a pasta da Previdência Social. Essa boquinha vai render algo como R$ 36 mil por mês. Com participação em comitês, acréscimo de dividendos, pode chegar a R$ 52,9 mil por mês. Os conhecimentos da Aniele Franco sobre o universo da metalurgia são ainda menores do que a experiência da ministra nesse maravilhoso mundo do poder. A companhia de fufuca de lupes, Fabíola, não ajuda a Aniele. Em menos de nove meses, a pasta da igualdade racial precisa de ar fresco. Ainda há tempo, mas a ministra precisa acordar, Fabíola. Uma ação educativa, né? E assim, é que aprende. A gente falou hoje mais cedo e é isso. É um baita de um alerta, né? E é importante o governo Lula ter feito isso, né, Josias? Porque a gente via cada bobagem no governo Bolsonaro que assessores, que integrantes postavam nas redes, nada acontecia, né? Lembra disso? É verdade. Nada acontecia. Sem dúvida. Preconceito, racismo, um monte de coisa. Nada acontecia. É importante isso. A gente mudar, a gente está virando a página. Vamos entender que o respeito ao outro é uma prioridade nesse país, né? Isso é muito importante. É muito importante. Sem dúvida nenhuma. E pior do que errar, né, Fabíola, é reagir de forma inadequada ao erro. Quando o erro é constatado. Aqui não. Aqui houve uma reação na linha correta. Emitiu. Olha, é amiga da ministra, é amiga da ministra, não importa. Estava lá recebendo dinheiro público, não se comportou adequadamente, havia manual. E o manual, curiosamente, ironicamente, até redigido em 2014, salvo engano, era governo Dilma Rousseff. Então, não é nem uma coisa antiga, mas, como você disse, é o óbvio, né? Não precisava nem do manual. Mas existia o manual também. Não era adequado, o comportamento foi absolutamente reprovável. E tem que haver uma consequência. É como você diz, errou, a consequência veio. Demorou um pouco, 48 horas, mas veio. Agora, a ministra tem a oportunidade de olhar para este episódio e reparar o que está se passando à sua volta. Ver no que está se transformando a sua passagem pelo primeiro escalão. Que isso sirva não apenas também para postagens, mas para outros atos de ministro, como você lembrou muito bem, né? O caso do Fufuca, tem o caso do Juscelino. Enfim, vamos seguir, Josias, 8 horas e 31 minutos e a gente fala agora sobre Rosa Weber. Hoje é o último dia dela à frente da presidência do Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber, inclusive, ontem, se emocionou ao participar da sessão do CNJ e recebeu homenagens nessa sessão no comando do Conselho Nacional de Justiça. E num determinado momento ela foi às lágrimas. Vamos assistir a esse trecho. Eu choro muito, eu sou muito chorona, mas lá as lágrimas, elas sempre escorrem para dentro. Mas elas têm nesses dias teimado em mudarem o rumo e fica um pouquinho difícil, sobretudo porque nós temos uma pauta a vencer hoje e também será uma pauta que a mim particularmente emociona. Eu saúdo a todos com enorme carinho e com enorme agradecimento. O ministro teve uma presidência no Supremo Tribunal Federal muito profícua e nesta última fase ela foi especialmente caprichosa na sua atuação. Ela parecia, Fabíola, querer demonstrar a relevância da presença feminina em postos como uma poltrona no Supremo Tribunal Federal. Ela foi caprichosa, ela fez, ela agiu com método porque ela abriu ali o gavetão de assuntos pendentes do Supremo, trouxe temas muito relevantes como a descriminalização das drogas para pessoas que hoje são presas com pequenas quantidades, a polícia confunde consumidor com traficante, faz essa confusão de propósito e as cadeias estão aí se enchendo de pessoas que não deveriam estar sendo presas. Ela incluiu nesse hall de temas que estavam ali pendentes de apreciação e que continuam, mas ela fez questão de expor o voto dela, ela trouxe a descriminalização do aborto para interrupção de gravidez com até três meses. e ela levantou um tema, Fabiola, e o fez de forma tão competente, isso é uma legislação de 70 anos e a Rosa Weber anotou no seu voto lá, há 70 anos as mulheres não tinham nem voz, então isso foi deliberado no momento em que as mulheres não foram ouvidas sobre essa matéria. Isto viola preceitos constitucionais, a mulher tem o direito constitucional de decidir o que fazer nesse estágio da gravidez. Então foi um voto de mostruário, aquela coisa de ela parece realmente decidida a constranger o Lula, que resiste à ideia de nomear uma mulher, alguns pressionam até o presidente para que esta mulher seja negra, e o Lula já até informou que não vai utilizar critério de gênero e de cor, na escolha do substituto da Rosa Verde. Vai colocar um homem lá, já sinalizou isso. E a ministra foi ainda mais caprichosa, porque ela, como última providência à frente do CNJ, porque o presidente do Supremo também preside o CNJ, ela levou a voto, Fabiola, uma resolução que estava lá empacada há muito tempo no CNJ, que trata dos critérios para promoção de juízes para os tribunais de segunda instância. Então, hoje, pela Constituição, há dois tipos de promoção, por antiguidade e por mérito. E a ministra forçou a mão para que fosse aprovado no CNJ uma novidade que estabelece uma dupla lista. Então, hoje há uma lista em que se misturam os nomes de homens e mulheres. Agora, haverá duas listas, esta, com homens e mulheres, e uma outra lista só com nomes de juízas, só magistradas. E os escolhidos para promoção serão alternados entre uma lista e outra. Essa alternância ocorrerá até que, nos tribunais de segunda instância no Brasil, o número de mulheres chegue a um patamar entre 40% e 60%. Então, a ministra assegurou que isso deveria valer, essa nova regra, para todos os critérios, tanto para a antiguidade como para merecimento. Mas houve ali uma resistência e acabou valendo apenas para as promoções por merecimento. houve uma negociação na última hora e a Rosa Weber fazia questão de aprovar isso e acabou aprovando ali por unanimidade. Então, mais um constrangimento. É como se a Rosa, Fabíola, enfiasse um espinho no pé do Lula. O Lula vai nomear um homem lá para o Supremo, mas ele vai ter esse espinho no pé e o constrangimento aumenta. Então, eu diria você que foi, de fato, uma passagem luminosa da Rosa Weber pela presidência do Supremo. A ministra fixou regras ali para tramitação de processos, agora não dá mais para fazer aqueles pedidos de vista para a vida inteira. Quando o ministro pede vista, a procrastinação pode durar no máximo três meses. Ele precisa devolver o processo para julgamento, abriu a gaveta. Ela teve realmente uma presidência profícua e estabeleceu também um parâmetro alto para o seu sucessor. Luiz Roberto Barroso assume com esse parâmetro. Então, não vai poder baixar a régua, Fabiola. Aqui tem muita gente falando que não adianta mais pressionar, vai ser justamente Flávio Dino, apesar que hoje tem uma reportagem no jornal Folha de São Paulo falando que a ala do Palácio do Planalto está resistindo à escolha de Flávio Dino, a ala mais do PT. Alguns petistas, entre eles o ministro Alexandre Padilha, o líder do governo no Senado, Jax Wagner, defende que o presidente indique o advogado geral da União, o Jorge Messias. E há uma ala que defende Flávio Dino, mas dizem que realmente o nome está aí entre esses dois. O que você acha? Se Flávio Dino for ministro, você acha uma boa escolha, Josias? Não é um nome ruim, Fabiola. O Flávio Dino foi juiz por 12 anos. Ele entende do riscado, ele entende dessa matéria. É um sujeito que já demonstrou que tem conhecimento da Constituição, das leis. Desde que o governo Lula tomou posse, esse terceiro mandato do Lula, o Flávio Dino vem encontrando respostas legislativas para crises que o país viveu. Essa crise do 8 de janeiro, a crise das escolas, você se lembra, ataques que foram praticados nas escolas, o ministro encontrava sempre na legislação brechas para impor às redes sociais algum controle sobre esses sites e páginas e perfis na internet que estimulavam o ódio e agressões nas escolas. Então, ele sempre tem uma resposta, ele tem a perspicácia para encontrar na legislação já existente respostas para enfrentar as crises e propostas para modificar a legislação naquilo que a lei se mostra inadequada. Então, ele é uma pessoa capacitada, não há contra ele nenhuma acusação que tisne a sua biografia, que comprometa a sua idoneidade, tem conhecimento e libada reputação, portanto, cumpre os critérios constitucionais para ser indicado para o posto de ministro do ministro do Supremo Tribunal Federal. O Lula corre o risco de perder uma pessoa que está guerreando adequadamente na frente política, se contrapondo ao bolsonarismo, e tal, mas ninguém pode ter tudo ao mesmo tempo. Agora, nesse momento, Fabiola, o Lula perde também, além de perder um ministro ativo da Esplanada, talvez um dos mais ativos, acho que os ministros que tiveram mais realce nesses primeiros nove meses foram o ministro da Fazenda, o Haddad, e o ministro da Justiça, o Flávio Dino. Então, ele perde um ministro muito ativo e ele perde a oportunidade de fazer história, Fabiola, indicando uma mulher para o Supremo, se indicasse uma mulher negra, seria um gol de placa, mas o Lula hoje está mais preocupado em acomodar nesses postos chaves, no Supremo, na Procuradoria-Geral da República, pessoas com as quais ele tenha intimidade o bastante para puxar o telefone e conversar com essa pessoa. Acho que não é o melhor critério, mas esse é o critério adotado pelo Lula. Aqui tem muita gente falando que não adianta mais pressionar, vai ser justamente Flávio Dino, apesar que hoje tem uma reportagem no jornal Folha de São Paulo falando que a ala do Palácio do Planalto está resistindo à escolha de Flávio Dino, a ala mais do PT, alguns petistas, entre eles o ministro Alexandre Padilha, o líder do governo no Senado, Jax Wagner, defende que o presidente indique o advogado-geral da União, o Jorge Messias, e há uma ala que defende Flávio Dino, mas dizem que realmente o nome está aí entre esses dois. O que você acha? Se Flávio Dino for ministro, você acha uma boa escolha, Josias? Não é um nome ruim, Fabiola. O Flávio Dino foi juiz por 12 anos. Ele entende do riscado, ele entende dessa matéria. É um sujeito que já demonstrou que tem conhecimento da Constituição, das leis. Desde que o governo Lula tomou posse, esse terceiro mandato do Lula, o Flávio Dino vem encontrando respostas legislativas para crises que o país viveu. Essa crise do 8 de janeiro, a crise das escolas, você se lembra, ataques que foram praticados nas escolas, o ministro encontrava sempre na legislação brechas para impor às redes sociais algum controle sobre esses sites e páginas e perfis na internet que estimulavam o ódio e agressões nas escolas. Então, ele sempre tem uma resposta, ele tem a perspicácia para encontrar na legislação já existente respostas para enfrentar as crises e propostas para modificar a legislação naquilo que a lei se mostra inadequada. Então, ele é uma pessoa capacitada, não há contra ele nenhuma acusação que tisne a sua biografia, que comprometa a sua idoneidade, tem conhecimento e libada reputação, portanto, cumpre os critérios constitucionais para ser indicado para o posto de ministro do Supremo Tribunal Federal. O Lula corre o risco de perder uma pessoa que está guerreando adequadamente na frente política, se contrapondo ao bolsonarismo e tal, mas ninguém pode ter tudo ao mesmo tempo. Agora, nesse momento, Fabiola, o Lula perde também, além de perder um ministro ativo da Esplanada, talvez um dos mais ativos, acho que os ministros que tiveram mais realce nesses primeiros nove meses foram o ministro da Fazenda, o Haddad, e o ministro da Justiça, o Flávio Dino. Então, ele perde um ministro muito ativo e ele perde a oportunidade de fazer história, Fabiola, indicando uma mulher para o Supremo, se indicasse uma mulher negra, seria um gol de placa, mas o Lula hoje está mais preocupado em acomodar nesses postos chaves, no Supremo, na Procuradoria-Geral da República, pessoas com as quais ele tenha intimidade o bastante para puxar o telefone e conversar com essa pessoa. Acho que não é o melhor critério, mas esse é o critério adotado pelo Lula. Agora, não dá para dizer que se o escolhido for o Flávio Dino, que é um desqualificado, não é. não é. Obrigado.